O que é o pensamento de um filósofo? Não tem uma circulação tão grande quanto alguns dos seus contemporâneos, muito embora ele tenha uma importância decisiva na história do pensamento francês do século XX, e se trata de Georges Canguilhem. Eu falo com essa pronúncia portuguesada mesmo, quem quiser falar de outra forma pode ficar à vontade. Esse autor tem uma obra muito vasta, ela começa em 1926, no século XX, e vai até a sua morte, em 1995. O Canguilhem viveu mais de 90 anos e sempre produzindo muito, mas muito mesmo, ele sempre escreveu muito. E a dimensão da obra dele passou a ser mais visível apenas recentemente, quando foi aberto o arquivo pessoal dos manuscritos que ele deixou, as suas preparações para a escrita de textos, conferências, palestras e também dos seus cursos. E isso tudo está disponível agora lá na Ecole Nord-Marcel Peguera, em Paris, onde se mantém o arquivo dele e de alguns outros filósofos franceses e historiadores da ciência. E eu pude frequentar esses arquivos lá na minha estadia em Paris durante algum tempo, e especificamente os textos da juventude dele, sobretudo um texto da década de 20 ainda, que ele trata sobre um assunto que para nós no Brasil é até curioso, porque ele estudou a obra de Augusto Conte, que está na nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso. O seu memorial de conclusão de curso lá na Ecole Normale tem esse título, Teoria da Ordem e do Progresso em Conte. Então é um assunto que para nós tem um interesse a mais, a relação do Brasil com o pensamento positivista no século XIX. Para quem não sabe, o positivismo foi uma corrente inaugurada pelo Conte na França, e ele prega que a sociologia seria a ciência última da existência humana, que a existência humana teria como último grau da construção do saber, o saber sobre a sociedade, o saber sociológico, científico. E antes desse viriam outras duas etapas, que seria a primeira etapa metafísica, desculpa, a etapa teológica do pensamento, a etapa religiosa. Então o pensamento seria explicado pelos mitos, a existência humana, pelas religiões e pelos mitos. Em segundo lugar, numa segunda etapa, o pensamento aí sim metafísico ou filosófico. E por fim, numa terceira e última etapa, se consagraria o pensamento científico. O Conte acreditava que na época dele teria chegado a esse progresso, ele fala em termos de progresso, está na obra dele, esse progresso teria sido alcançado, então estaríamos na época da explicação científica racional de todos os fenômenos. E o interessante é que no fim da obra do Conte, ele postula um catecismo positivista. É como se ele criasse uma religião da humanidade. E no Brasil existem algumas igrejas, inclusive, que seguem essa religião da humanidade. Existe um sumo sacerdote, que é um ser humano versado na sociologia, que exerceria como que o papel de um terapeuta social. Na mesma medida que um pastor, um padre, um pajé, outras lideranças religiosas atuariam em outras sociedades, em outros grupos sociais que seguem essas religiões, ou filósofo na época, que ele denomina como época metafísica, isso ficaria a cargo desse novo terapeuta, o sociólogo. Interessante essa formulação, essa forma de pensamento, bem própria do século XIX europeu, essa crença na racionalidade que vem do iluminismo do XVIII, crença nas luzes, na iluminação da razão. E o Kanguilha inicia sua obra estudando esse autor. É interessante que ele ainda não faz exatamente uma crítica, mas ele vai fazer uma crítica ao Conte, que é um autor que se mostra um autor conservador em vários aspectos. Depois eu vou falar sobre isso num vídeo posterior, como que se dá a crítica do Kanguilha ao Conte. E gostaria também de fazer um vídeo sobre o Conte, alguns aspectos do Conte também, é um cachorro latindo aqui, e isso é o início do pensamento do Kanguilha. Esse primeiro vídeo é introdutório, vou falar só o panorama geral da obra dele, para vocês verem como que ela costura esses três temas, filosofia, medicina e biologia, e por que isso tem uma atualidade, por que no Brasil hoje é interessante trazer a baila, a obra desse pensador? Uma vez que vivemos no mundo atual, especificamente agora mesmo, uma crise, uma pandemia, que é um vírus que assola a humanidade, que inflige medo em todas as pessoas, não podem sair nas ruas mais, não podem abraçar os seus próximos, seus parentes, seus semelhantes. Cada um de nós passa a ser um possível portador de uma doença que pode ser mortal, pode dizimar as pessoas que amamos, e isso tudo merece uma reflexão filosófica, e é também um problema médico, de saúde pública e de saúde individual daqueles que estão contaminados, ou que podem vir a ser contaminados, e de saúde e medicina social também, porque afeta o sistema de saúde como um todo. Todos os que sofrem outras doenças também terão menor atendimento em virtude do aumento de casos do coronavírus, e também é um problema biológico, porque coloca em xeque essa relação entre pensamento e condição vital do ser humano. Então, se o ser humano é definido, pelo menos desde Aristóteles, com várias críticas a essa formulação, vários desenvolvimentos, como o animal racional, ou seja, um ser vivo, que é dotado de razão, então é necessário recolocar esse problema sempre que uma doença como essa aparece, que nos ameaça. Será que o homem pode pensar sobre essa doença e construir mecanismos técnicos, como são os da medicina, para superar os impasses que essa doença coloca à existência humana no seu nível vital e biológico? E o que se deve pensar sobre isso? Existem várias formas de formular essa questão. é um problema que foi pensado por toda a tradição filosófica, sem dúvida, né? E o Canguilhé é mais um filósofo, agora com o aporte das ciências biológicas, já em sua formulação do século XX, em um nível de elaboração muito diferente dos séculos anteriores, e que traz muitas inovações a essa problemática, muitas outras formas, uma outra forma de formular esse mesmo problema. E como é que se deu a incursão do Canguilhé em medicina? Então é isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo, né? O tema aqui é mostrar como que se faz a obra de um filósofo. Ela não se faz só por uma intuição primeira, que vai se desenvolvendo ao longo da sua teoria, ao longo dos anos do seu pensamento, da sua especulação. Não é assim, não se trata só de algo que já existia em germe desde o início e que vai se desenvolvendo. Também não se trata, por outro lado, que seria o erro inverso, né? De acreditar que tudo vem do exterior, que todas as informações vêm sempre do meio social, ou vêm sempre de leituras que se faz de outros autores, ou de ideias que estão circulando por aí. Também existe algo endógeno no ser humano, no ser vivo, vamos pensar assim, melhor colocado, né? Que luta, está sempre em luta, em resistência ao meio exterior. Isso tem a ver com o Canguilhem também, a forma dele pensar a vida é nesses termos, né? Isso é uma herança que ele traz do pensamento médico francês. Também vou falar sobre isso um pouco depois, mas eu antecipo aqui uma frase que ele gosta de citar de diversas formas em várias de suas obras, que é do Avié Bichat, um médico francês, que disse que definiu a vida como o conjunto de mecanismos que resistem à morte. Isso que é a vida. Então, a vida é definida aqui como a resistência, viver é resistir, resistir às imposições políticas, resistir às imposições do meio, resistir às doenças, resistir a tudo que é externo. Então, uma filosofia que se concebe assim, que concebe o pensamento assim, que concebe a vida assim, não poderia atribuir tudo ao externo. É evidente que há também no pensamento uma construção endógena de resistência ao meio. Ela não deriva necessariamente de dentro, ela não nasce como se fosse de uma energia espiritual intrínseca. Ela é uma espécie de epifenômeno, se a gente quiser usar um termo que está aí na moda, entre os autores das ciências cognitivas, quando vão falar do que é a consciência, a vida também seria uma espécie de epifenômeno da matéria. Se a gente quiser uma forma poética, seria dizer que a vida é o delírio da matéria. A vida é a resistência à matéria inorgânica, como a psicanálise vai depois, antes do Canguilhem, mas depois do Bichar, e existe uma linha entre o Bichar, passando por Schopenhauer, passando por Nietzsche, até Freud, quando define a pulsão de vida como resistência à pulsão de morte. Então, tudo isso são temas que o Canguilhem trabalha na sua obra, mas o que eu queria falar é como é que isso chega à sua obra. Então, ele começa como um pensador lá da sua geração dos anos 20, na França, um pensador que lida com problemas de filosofia política. O contexto dos anos 20 é um contexto de certa paz, ou pelo menos que se buscava uma certa paz entre as nações europeias após a Primeira Guerra Mundial para que não se repetisse aquilo. E o Canguilhem começa como um pacifista em torno de um grande autor lá da época chamado Alain, que é o pseudônimo de Émile Chartier. Esse autor, ele era um autor pacifista, ele tem um texto em que ele defende o pacifismo, ele acha que se deveria evitar a todo custo um novo conflito que envolvesse toda a Europa e o mundo. E o Canguilhem, então, é um desses jovens chamados Alanistas, seguidores do círculo de Alain. E é por uma intrusão do meio que o seu pensamento é forçado a refletir sobre esse pacifismo. Essa intrusão, o que é? É a Segunda Guerra Mundial, que teve como antecedente imediato a ascensão do fascismo na Europa, que começou não só na Alemanha, mas também na própria França camponesa. O campesinato francês estava aderindo a partidos de inspiração nazifascista na Itália, na Alemanha, evidentemente, na Espanha, de Franco. Então, vários e vários acontecimentos políticos na década de 30 forçaram o Canguilhem a romper com esse pacifismo e ele passa, então, a se tornar um autor não exatamente um defensor da guerra, mas um defensor do combate ao fascismo. Isso, com certeza. E quando a guerra começa, ele se alista, na verdade, não se alista, porque em alistamento a gente usa para exército, o exército oficial. Mas ele se engaja na militância da resistência francesa ao nazismo, na resistência clandestina, e passa a militar, e passa a combater como médico de guerra cuidando dos feridos da luta clandestina em resistência ao fascismo no solo francês. Depois que acaba a guerra, ele passa a estudar medicina, já no fim da década de 30, ele já deixa a filosofia pela medicina, na verdade, eu exagerei, não é que ele deixa a filosofia, mas ele passa a frequentar um curso de medicina, porque ele diz em uma entrevista já posterior, que a filosofia lidava com problemas muito teóricos e que ele queria enfrentar problemas humanos concretos, como são a dor, o sofrimento e a morte. Por isso que ele teria se lançado ao pensamento médico, e isso resulta numa tese de doutorado, sua primeira tese de doutorado, ele tem três teses de doutorado, a primeira delas defendida em 43, em plena guerra, com esse título Ensaio sobre alguns problemas concernindo o normal e o patológico. Essa obra merece depois um vídeo só sobre ela, sobre os conceitos que são envolvidos ali. Ela depois teve o seu título reduzido nas publicações seguintes só para o normal e o patológico, que é como ela é conhecida atualmente. Então vejam, ele tem um texto em medicina que aborda a diferença entre a condição normal do ser físico, do ser biológico, melhor dito, e a condição patológica, daquele que sofre, daquele que sente dor, daquele que desenvolve uma doença. Esse é o tema do texto dele. Ele quer definir o que é a patologia em termos clínicos, médicos, mas com um pano de fundo filosófico. E aí já se costura a relação entre filosofia e medicina, que é uma relação que está colocada desde a antiguidade clássica. O filósofo era pensado como um médico da alma e o médico como um filósofo do corpo. Era necessário para esses antigos, a escola de Hipócrates, a escola de Galeno em Roma, Hipócrates na Grécia, eram escolas que pensavam o organismo como um todo em relação com o cosmo, em relação com a natureza, não era autônomo, algo autônomo da natureza ou de uma concepção holística do universo. Essas escolas antigas de medicina e filosofia estavam ligadas, portanto. E o Canguilhem propõe não exatamente um retorno à antiguidade, mas pelo menos um retorno à costura dessas duas questões que em muitos casos é divorciada. Os médicos pouco ouvem, os filósofos e os filósofos pouco sabem muitas vezes de questões concretas da medicina, de como se cura tal doença, de quais são os impactos efetivos que aquilo tem. Enquanto os filósofos estão pensando coisas muito abstratas, os médicos só com sua experiência prática, concreta, acabam perdendo de vista também a experiência especulativa. O Canguilhem, então, é um filósofo que busca trabalhar na intersecção desses dois saberes. Bom, depois disso, vem um outro acontecimento muito importante, dessa vez, não mais um acontecimento político, não mais um acontecimento de mudança diária, de saber, mas sim um acontecimento específico às ciências da vida, que foi, ali em meados dos anos 50, a descoberta do DNA, do código de DNA, que foi feita entre 55, 6 e 7, alguma coisa assim, divulgada amplamente para a comunidade científica na década de 60, e aí o Canguilhem tem de lidar com isso, porque ele não conhecia essa teoria, e isso tem a ver também com uma outra coisa que eu vou falar, vou comentar, que é a chamada epistemologia histórica francesa. O que significa isso? Significa pensar a racionalidade do pensamento científico a partir da sua história interna, da produção dos seus conceitos. Então, a ideia de DNA é um conceito científico, ele é construído, e quando ele é construído, ele supera conceitos científicos anteriores, integra essas teorias em uma nova formulação científica. Então, disso vai derivar, por exemplo, a teoria sintética da evolução, teoria única da biologia, como chamada Ernest Mayer, tem um texto sobre isso, se é biologia é ciência única, hoje já se fala também, em outros desenvolvimentos, as teorias unificadas da biologia, que tentam unificar a teoria da evolução do Darwin com a teoria genética do Mendel, a partir dos desenvolvimentos do DNA atuais, pelo menos após os anos 60. Isso traz uma série de consequências, vou comentar isso depois, e o Kanglian, então, ele escreve artigos sobre isso e reformula muitas coisas sobre o seu conceito de vida. Entre os anos 50, 60 e 70, é o período em que o Kanglian publicou mais artigos sobre esse assunto, as ciências da vida. Então, ele pega temas bem circunscritos, a célula, o desenvolvimento da teoria de celular, o desenvolvimento da teoria dos tecidos, o desenvolvimento do conceito de membrana, ou então da endocrinologia como ciência, da fisiologia, como ela se constitui como ciência, todos esses são temas que o Kanglian aborda. mas sem nunca perder de vista, isso que é importante, é uma coisa que está lá desde o seu memorial de 26 sobre Conte, a perspectiva política desse pensamento da vida. Isso vai influenciar decisivamente um dos seus mais notórios alunos, que foi o Michel Foucault, que foi orientado pelo Kanglian no doutorado, História da Loucura de 61, e o Foucault, na década de 70, ele vai divulgar uma série de trabalhos em que ele elabora o conceito de biopolítica, política e vida, biopolítica, o poder sobre a vida, a política da vida, e tem uma ressonância entre o conceito de biopolítica em Foucault e o conceito de biopolítica em Kanglian. Existem muitos autores trabalhando a diferença, a relação entre esses dois conceitos de biopolítica, de relação entre vida e poder, e eu também vou fazer um outro vídeo mais tarde discutindo essas relações na Kanglian e Foucault. Lá na minha tese tem um capítulo dedicado a isso também, mas aqui é só para dar o panorama geral da grandiosidade dos temas que são tratados pelo Kanglian ao longo dessa sua carreira. E na década de 70, ele já, mais velho, propõe responder a colegas dele, a filósofos, que passaram a adquirir uma proeminência na década de 70, que são o próprio Foucault e o Althusser, Luiz Althusser. O Althusser, ele tinha um grupo de alunos e de colaboradores, melhor que alunos, que publicou alguns livros importantes na década de 70, 60 ainda, e 70 também, mas por Marx, é um livro, Ler o Capital, ele é importante por ter reformulado o marxismo, trazendo para o marxismo contribuições herdadas da epistemologia histórica francesa, mas com uma pretensão de fazer da história, da ciência política, uma ciência, de fazer do pensamento político uma ciência, e contra essa tentativa, o Canguilhem vai reagir, dizendo que só dá para fazer história das ciências, como são as ciências da vida, da matéria, mas não uma ciência histórica, não fazer da história uma ciência, e para isso ele forja um conceito novo, o conceito de ideologia científica, que é um conceito que aparece o de ideologia desde Marx, desde antes, Destruy de Tracy já fala em ideologia, mas é com Marx que o diálogo se trava de maneira mais aberta na ideologia alemã, e o Althusser também vai introduzir esse conceito de ideologia na sua obra, e o Foucault tem esse conceito lá no capítulo final da Arqueologia do Saber, livro de 69, o capítulo chamado Ciência e Saber, ele aborda o que seriam as ideologias científicas, e o Canguilhem propõe discutir esse conceito lá na década de 70, 60 para 70, no final da sua obra, nos seus últimos textos, disso deriva mais um último livro, são cinco livros, eu esqueci de falar das duas teses de filosofia, eu disse que eram três, ele tem duas teses em filosofia, uma, O Conhecimento da Vida, uma coletânea de artigos publicado em 52, os artigos, alguns, já tinham sido publicados antes, e em 55, a sua tese principal, a de 52, a tese complementar, 55, a formação do conceito de reflexo no século 17, 18, já a prática da epistemologia histórica sobre um conceito específico da biologia, que é o conceito de reflexo, de onde vai derivar depois arco-reflexo, e disso tem uma concepção do que é o organismo, do que é a vida, do que é a resistência ao meio, e uma crítica a certas psicologias do reflexo, como o behaviorismo, e mais recentemente o cognitivismo, e essa aliança que existe hoje entre a terapia cognitiva e comportamental, tudo isso, o Canguilhem já critica desde o seu texto de 50, 55, toda a tentativa de uma psicologia que se queira uma ciência, eu vou falar sobre isso também, é tema de outros, aqui estão alguns, alguns, um panorama geral da obra do Canguilhem, com alguns aspectos que eu vou trabalhar em alguns outros vídeos, tá certo? Depois ele morre em 95, e deixa aí como legado uma obra imensa, que está aí depositada nos arquivos também, o subterrâneo dessa obra, nos arquivos, e as obras completas de Canguilhem que já foram publicadas não inteiramente, aqui a gente tem um dos volumes, são previstos seis volumes, esse daqui é o volume 5, eu tenho aqui o quarto, o terceiro, o segundo, e o primeiro, só falta o sexto volume, que será um recenseamento crítico da sua obra, né? Então, esse é o Jorge Canguilhem, o vídeo primeiro de introdução, filosofia, medicina e biologia. Agradeço aí a todos que tenham assistido até aqui o vídeo, quem puder dar aquele likezinho, Já pedindo um like para vocês, e também se inscrever no canal, que é interessante, porque vocês vão receber as notificações sempre que saírem vídeos novos, e assim vocês já podem acompanhar, quem tiver interesse, e deixem seus comentários aí embaixo, que é muito importante para mim, para que eu possa dar continuidade a essa série de vídeos, certo? Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!